Meu nome é André, eu sou o atual presidente da Associação Coradora aqui do bairro Gustavinha. A questão da minha trajetória na área do mundo, eu vim, isso, há 35 a 40 anos atrás, quando o meu pai, o saudoso meu pai, perdeu agora há pouco. E eu não falo desse velho, mas é uma coisa que ele me trouxe, sabe, e era uma pessoa que queria colaborar com essa mostardinha, que vivia sem esgoto, vivia sem água na bonteza, ele nos criou com um darlão de água, não sei se você lembra, que eles viravam no pirano, e aí ele ia buscar no chafar, ele ficava próximo. E aí meu pai abaixaria toda a minha casa, deixava os tonéis que vendia querosene naquela época, que a gente tinha dificuldade com energia, e quando desocupava esses tonéis, aí o pessoal comprava e limpava os tonéis e armazenava a água desses tonéis. E aí meu pai deixava, antes de sair para trabalhar, porque ele trabalhava naquela fábrica de disco, Rosemita, aquele disco venia, ele fazia todos os discos, ele deixava tudo abaixo do círculo para poder sair. E minha mãe era uma pessoa hoje, está viva ainda, graças a Deus, está com 84 anos, está em casa. Tem muita história, nós fomos sete filhos, seis mulheres e eu só de homem. E por eu ser o único homem da casa, quando eu ia, meu pai era quem me levava para o estante. Meu pai vivia muito na associação de moradores do bairro, para ajudar, porque era muito mato, não tinha saneamento, aí chegou a começar a mostrar, nada disso existia. Hoje a gente tem gosto de pavimentar, dar água. E aí no governo de Roberto Magalhães, a Doga Senta, eu me lembro que aquela associação, no bairro, ela teria que decidir que era o que a gente queria aqui no bairro, se o governo botaria o saneamento ou colocaria a água, o pessoal que não tinha recurso para fazer os dois. E aí muito sabiamente, seu frasio, é Chico, aquele pessoal junto com meu pai, e eles muito sabiamente discutiram que era melhor a água, porque se colocasse o saneamento, depois teria que tirar todo o saneamento de pavimentação, falar drenagem, saneamento que eu falo é drenagem, drenagem não, era pavimentação. Aí teria que tirar toda a pavimentação para poder colocar os canos de água, que não existia água aqui. Mas não, vamos pavimentar, não vai ficar assim. Então vamos colocar os canos para atender a população à água, depois a gente briga pela pavimentação. Daí hoje a gente tem 80% da mochadinha pavimentada com água, também com os cultos. E quando meu pai ia, eu ia com meu pai. Então fui pegando aqueles ensinamentos e estou assim, desses 35 a 40 anos, desse movimento. E nunca saí até hoje. A gente às vezes quer sair, mas está na raiz da gente, no sangue. E depois quando eu vim entender de gente, assim, tomar diretriz, ter uma certidade que a gente vai tomando a diretriz, a gente quer, a gente quer, ok? Realmente o que é que... E aí a gente teria que ver o lado profissional nosso e teria que ver o lado político para se trabalhar com essa comunidade, que é um trabalho voluntário. Você não tem nenhum recurso para estar, mas você tem a sua dedicação. Isso é de dentro de você, corre nas suas veias, como se fosse um sangue que está todo dia girando ali no seu corpo. Você ajuda essa comunidade. É uma comunidade muito difícil de trabalhar essa mochadinha por conta do conjunto político que tem ela hoje. A gente, como você colocou muito bem, tem muitas lideranças políticas. que a gente vê que nesses bairros a gente encontra a Associação de Moradores, o Máscara que encontra o Conselho de Moradores e o Clube de Mãe. A gente tem aqui a Associação, não tem... Associação de Moradores, Conselho de Moradores e o Clube de Mãe. E são eles, não são só um. É uma área muito politizada. E para você trabalhar nessa área politizada, você tem que ter uma certa habilidade para se dar com todo esse pessoal que está a sua redor. Principalmente você que está... É o carro que eu ocupo hoje, que é a Associação de Moradores. Eu gostaria que é o carro chefe do bairro. É a Associação de Moradores. Aí você tem Associação de Atletismo, você tem Associação de Crianças e Adolescentes, você tem Clube de Mães, são vários Clubes de Mães. Você fizer um levantamento aqui, você tem uns 10 a 12 Clubes de Mães dentro de uma área de Mochalete, tudo reivindicando. Pelaquelas coisas que você também vai reivindicar. Então, você tem que ter uma certa habilidade para trabalhar com esse pessoal. E, assim, a agilidade que você tem que ter, tem que ser muito rápido, você tem que pensar muito rápido, porque as pessoas que estão também, querem aparecer no bairro, e aí a gente tem esse lado político nosso, porque aí, quando você se destaca, você é aproveitado politicamente pelo governo do Estado, até por pessoas que queiram se candidatar a um cargo político, e até para você se destacar, você querendo ser um cargo político, que é muito caso de muita gente, se candidatar, eu nunca pretendi, não, nem passa pela minha cabeça essa questão de sair esse candidato. Mas aí, quando você, de repente, se depara com pessoas que querem sair candidato, querem tirar o aproveitamento político daquilo para se candidatar a deputada vereadora. E aí começam as brigas políticas no bairro. E dessas brigas políticas, foram várias ameaças que eu já tive. Recentemente, agora mesmo, a gente se debateu com um problema desse aqui muito sério, muito sério. E você tem que ter a sua agilidade. Se você não tiver agilidade, você morre mesmo, não tem como não. Você morrer, porque morrer não vai dar conta, vai dar monto ali. Recentemente, está com uns quatro meses, eu fui, chegou um cidadão na minha casa, ele foi e recebeu, e o cara passapou a arma dentro da minha sala, dizendo que ia me matar, por conta da questão política do bairro. E aí eu tive que ter uma agilidade, eu e minha filha só dentro de casa, ele na minha sala, eu tive que ter agilidade, o cara se tremendo, e eu tive que conversar com ele, fui lá, eu comecei, e o cara passava, hoje me deu muito bem com ele, eu não encontro abraço com ele. Se você não tem essa agilidade em você, você vai levar isso pro lado pessoal, aí você, minha filha, tem que deixar a família, deixar tudo. Graças a Deus, até hoje, não cheguei a esse estreno. E a pessoa esteve lá em casa, mostrou a arma, e depois eu tive uma conversa com ele, eu conversei, graças a Deus, eu me dei esse dom, sabe, que onde as pessoas chegam, eu tenho esse dom de conversar, e aí fui, no final, estava com a arma do cara, estava com as munições na mão, e ele, chorando, e se tremendo, isso que não era isso, e tal, e que ele tinha feito isso, que na verdade não tinha, não tinha nada a ver, eu não tinha nada a ver com a coisa, mas a briga política, foi fulano, foi ciclano, foi fulano, foi ciclano, e sem ser fulano, foi André, foi André, e hoje eu tenho um nome muito acirrado, que eu dei bem gostadinha, até pela bata da experiência, que a gente tem nesse tempo, toda a bagagem que a gente tem, e aí a ciumeira é muito grande política, é muito, não é pequeno, quando você é assediado, você tem que saber, que tipo de político você vai apoiar, porque na medida que há uma, uma intriga entre dois políticos lá em cima, o senhor federal, o senhor municipal, o senhor estadual, rebatem você na base, porque na hora que os dois, estão se acirrando lá, as bases é aqui também, então é preciso você, ter uma conectação muito grande, com o pessoal, porque se você não tiver, quem primeiro sai morrendo, se deteriorando, é a base, eu trabalho com um político hoje, e ele chegou para mim, e disse a mim, e contou até uma história, dizendo, a gente acaba um casamento, um noivado, e arruma a namorada, e a namorada vê você, direto, na casa, da ex-noiva, ele não vai gostar, ela não vai gostar, ela não vai gostar, direitinho, vai ficar enciumado, então, eu chamei ele, e disse, olha, o senhor está me falando isso, eu estou tomando isso, é porque, eu vivia, agregado a outro político, vivia, e eu não vou deixar amizade dele nunca, porque esse mundo dá muita volta, a gente tem que saber, sair e saber chegar, a mascarna eu posso estar com ele, lá novamente, eu só vou deixar, de estar na casa daquela noiva, que o senhor se refere, a ela, no dia do senhor, deixar de estar no buraco frio, com ele, o buraco frio, é um local, que os deputados, os vereadores, se sentam, e se conversam, e a base, fica lá, então, eu disse isso aí, no dia do senhor, deixar de estar no buraco frio, com ele lá, aí eu deixo de estar com ele, mas eu não vou deixar, não, vou continuar caminhando com ele, vou continuar caminhando com ele, agora, estou do seu lado, e vou trabalhar aqui, com o intuito, de a gente caminhar junto, também, se não der, aí ele encerra por aqui, aí ele caro, se não, vai embora, tudo é político, já sei a outra coisa, vai, aí, se bora, conversa, agora, se na hora, você se reprime, se deixa levar por isso, você está numa intriga, com todo o pessoal, da comunidade, a gente tem aqui, várias pessoas, eu tenho, vamos citar aqui, eu tenho o Rodrigo, que é uma, uma área pública, totalmente contra a minha, e a gente se dá muito bem, eu tenho o próprio, o Frasio Elias, que, foi que, muito na polícia, eu tenho uma baita de experiência, eu digo aqui, o Frasio, que eu fiz, doutorado com você, aí ele diz, vai, você fez doutorado, mas não aprendeu as coisas, que eu lhe ensinei, porque a área política, que eu faço, era uma, e a minha, é outra, a própria, de Dona Lisegui, a própria Graça, Gilberto, Helena, são, algumas desses, da direção que eu participo hoje, como, como presidente dessa associação, mas a gente, politicamente, a gente não se bate, a gente, são siglas diferentes, né, são partidos diferentes, e eu não posso deixar de estar agregado com essas pessoas aqui, porque estou apoiando fulano, não percam, aí eu fui, na hora, e disse, ele me detrou, porque o senhor está lá, sai do buraco frio, se intrigue lá, com todo mundo lá, aí não queira assunto com nenhum, não, aí eu vou ficar do seu lado, eu não vou querer assunto, e a resposta dele foi batendo, não, vai-te embora, tu é politizado, então a gente tem que tratar dessa forma com esse pessoal, porque senão, você tem uma briga muito grande, e a briga é grande, agora, amiga, quando se trata, de, associação de moradores, de eleição de associação, aí, a coisa é bastante acirrada, os grupos se dividem, dentro do bairro, e aí, se você não tiver essa habilidade, você, é negócio para morrer gente mesmo, é verdadeiro, e, eu cheguei, né, dentro da, da associação de moradores, depois de, de 35 anos, eu estou dizendo, há 40 anos de militante, dentro dessa associação, eu só estou aqui, como presidente, há oito meses, para você ter uma ideia, como essa briga política, é esse bairro aqui, então, eu só tive a oportunidade, hoje, de ser presidente da associação, depois, dessa baita, desse baita tempo, que está ali, aí, eu tenho oito meses só, sempre participei aqui dentro, ninguém nunca me viu fora dessa associação não, mas, como presidente, eu estou tendo o prazer, há oito meses só, apesar desse tempo, para você ter uma ideia, a briga política daqui, divergência política como é, dentro do nosso quadro. E a gente acompanha, esse processo de saneamento, integrado aqui na Lujaga, desde o seu início, e, a gente, vendo essa questão, atual, hoje, desse projeto, de saneamento, integrado aqui, a gente tem, assim, como deve ter uma certa dificuldade, quanto a questão, de esclarecimento, para a própria população. Muito bem, essa questão do, do, do esgoto, né, que corria céu aberto, e aí, ela era uma situação horrível, que as pessoas, não, não, não tinha acesso ao esgoto, era a fossa, né, não tinha aquelas fossas, e os sanitários, poucos, sentiam a bacia sanitária, eram quase aqueles, aquelas bacias, de barro, né, aqueles canos de barro, que um cano, que era feito, de barro, e aí, a pessoa fazia, o jeito da bacia, e botava um cano lá, como se fosse um, um vaso sanitário, e as pessoas usavam aquilo, e, muitas vezes, as pessoas, não terem condições, de fazer a fossa, aquilo era ligado, para a própria rua, onde abriam, uma canaleta, os moradores, a canaleta, e faziam com, com a enxada, onde a canaleta, fosse correndo, e aqui, eles coriam, né, a céu aberto, de noite, era muita, a nua e sobra, era rata, era horrível, a situação aqui, na comunidade, era muito difícil, sendo esgoto condominal. era, e aí, justamente, tem essa questão, e tem a gente, que não, a situação, é, financeira, não permitia, a pessoa baixa renda, e muitos, não tinham, nem o privilégio, de ter essa bacia, e aí, que se faziam, com esse barro, e aí, o pessoal, usava muito, o pombo, como se fala, o pessoal, o pombo, ele, defecava, enrolava, e jogava, para o terreno, que tivesse, baldio, outro canto, e aí, era muito usado, esse tal, do pombo, aqui na comunidade, era fazer um pombozinho, jogava, fezes, em outro local, e aí, terreno, baldio, na rua, e onde a gente, andava na rua, e falava, olha o pombo, tem um pombo aqui, tem um pombo aqui, era muito conhecido, como a história do pombo, que não tem uma pessoa, defecava, não tem o sanitário, não tinha, aí, enrolava e jogava, então, era dado o nome de pombo, isso existe muito, aqui na nossa comunidade, e isso trazia, isso trazia muita doença, também, para aqui, para o nosso bairro, né, e a filariose foi, assim, uma coisa de, de muito tempo, e de, que ficou aqui, na nossa comunidade, que chegou a época, da Fiocruz, vir para cá, para o bairro, fazer, estudos, aqui, porque, era muita gente, com aquela perna inchada, aquela disciplina, dela, e, e, inchava a mesma perna, né, muita gente, mas, muita, na minha época, de criança, meu pai, tinha um medo horrível, que a gente, porque a moriçola picava, e ele picava, assim, você, hoje, a gente tem aqui no bairro, é raro, a gente encontrava, mas, a gente tem pessoas, que ainda tem, essa sequela, deve ter, essa mordida, de muriçola, que as pernas, e aí, foi feito, várias passeatas, a Fiocruz, de pra cá, inclusive, essa associação aqui, foi um ponto de apoio, para o pessoal da Fiocruz, fazer, fizemos, uma área comunitária, aqui na época, para alertar as pessoas, dessa doença, como prevê-lo, dessa doença, e aí, nas ruas, aí, era pegar, com aquelas bocas, de fone, e aí, na associação aqui, a gente divulgava, como, a pessoa se preparava, e aí, a gente fazia essa divulgação, mas, depois, foi, passando, e as pessoas, foram se incomodando, porque aquela zoada, também incomodava, na casa das pessoas, e aí, foi retirada, essa área comunitária, daqui, depois, foi que, Fidelis, tomou, assim, como, experiência, e aí, ele fez, uma área comunitária, só na avenida, e ela funciona, até hoje, na avenida, mandou, uma salva da luz, aí, tem essa área comunitária, que, Fidelis, usa ela lá, ele tem a série, que é na, Mara do Libano, e ela fica na avenida, tudo, que tomou, isso aí, como experiência, e até hoje, ele sobrevive, dessa área, que faz a luz, de comércio, de comércio, aqui no Guadal, isso foi, mais ou menos, em oitenta, em cinco, na gestão, de Jágua, no Vasconcelo, e aí, foi dado o primeiro início, de fazer, a questão do esgoto condominial, aí, vieram vários engenheiros, explicar, na comunidade, como era que isso funcionava, e aí, eles explicavam, que tinha um prédio, um condomínio, e aí, tinha um prédio, um prédio, e um dependia do outro, né, quando dava a descarga, lá em cima, e passava, pelo primeiro andar, pelo segundo andar, o terceiro andar, até chegar embaixo, e aí, na medida que houvesse, qualquer entupimento, num desses andares, até chegar embaixo, não funcionava, e aí, ficava todo mundo lá, no sufoco, né, e, essa mesma experiência, era o que aconteceu, com o esgoto condominial, era o prédio, mas só que ele, debaixo da história, deitado, e aí, foi, quando, a gente veio tomar conhecimento, como era que funcionava, esse esgoto condominial, não me esqueçam do engenheiro, engenheiro que já gostou, isso para aqui, na época, e, e, foi feito, é, essas informações, foi dado essas informações, e aí, depois começaram, e aí, foi muito trabalho, foi muito sofrimento, do pessoal, por conta, do esgoto também, até, porque, quando a gente vai, precisando de uma melhoria, aí, tem o sacrifício, o cabelo entrar com o carro na rua, da rua ficar interditada, da firma que não foi licitada, e não fazia, até a outra firma que licitou, e, dentro dessa licitação, ela tinha ganhado, já tinha terceirizado, para outras firmas fazer, a outra firma, não cumpriu o contrato, foi horrível, horrível, e aí, chegavam, crianças a cair, dentro desses buracos, tinha, uma criança que quase morre, porque, quando, o rapaz pulou, para tirar, o rapaz quase, foi buracar em nome, porque o esgoto, é fundo, tem local, que é bastante fundo central, para tirar a criança, ele teve uma vestuva, chamou o carro do bombeiro, porque ele conseguiu tirar a criança, e o rapaz que estava lá, ele não conseguiu sair, porque era muito fundo, e ele não tinha conseguido, e era uma prancha, que se colocava ao lado, para fazer, para a terra, e a salvação dele, foi aquela prancha, para não ter fechado, aqui na rua, ele tinha morrido, na hora, mas é um pouco do bombeiro, conseguiu tirar ele, com as cordas, mas, o que salvou ele ali, foi naquela, que foi, aquelas pranchas, que se tinha de lá, da escola, com as pranchas, que tinha, pranchas de 8 metros, tinha pranchas de 5 metros, e saíram em caixão, para fazer aqueles grupos, e foi muito, muito trabalho, depois veio a gestão, do governo João Paulo, o envolvimento da população, foi geral, e era, tinha que procurar, envolver a comunidade, porque, a comunidade, não tinha, nenhuma clareza, de como isso, iria funcionar, e se isso, realmente, iria funcionar, além de, ter essa central, tinha, aquela que passa no jardim, a gente passa no jardim, e o cano, que foi colocado ali, era, era o cano, de 100, e aí, tinha muita gente, que não conseguia entender, como era, que ia passar, aquela festa, de todo o pessoal, naquele cano de 100, aí, a gente teve que voltar, e explicar ao pessoal, que todo mundo, não defecava na mesma hora, isso era por etapa, não passava, de uma vez, todo mundo, e aí, foi quando o pessoal, foi assimilando, depois teve, o outro processo, muito importante também, quando foi a questão, das bacias sanitárias, chegar na casa das pessoas, porque não adiantava, fazer o esgoto, se a pessoa, não tinha a bacia sanitária, aí, um projeto, teve que dar uma parada, para agariar, agariar recursos, para poder aumentar, para isso que era o aditivo, pegar o dedo aditivo, para aumentar, e aí, foi quando as pessoas, passaram, ter um sanitário digno, nas suas casas, aí, o próprio projeto, que estava fazendo, junto com o ideal, ele botava a bacia sanitária, botava o lavadorzinho, da mão, a piazinha, e lhe dava o cano, pegava o cano de 100, e lhe dava para o jardim, então, foi aí que, toda a comunidade, passou a ter um sanitário digno, ninguém, ninguém ficou fora, desse, dessa história, de ganhar seu sanitário, e aí, o sorriso das pessoas, era um outro, a gente via que, estava mudando o semana, das pessoas, pelo simples sanitário, né, que se tem a casa precária, mas a pessoa, querendo ter sua necessidade, e tem um sanitário, melhorzinho, e aí, os sanitários, quando não existia, que o pessoal, usava a história do pombo, né, a própria prefeitura, ela ia e fazia, construía, um sanitáriozinho, para a pessoa, rebocava e tal, eles só chegaram a colocar cerâmica, mas rebocava e tal, e deixava o sanitáriozinho, que não leva a pessoa, usar com a torneirinha, e aí, foi quando, deu uma melhorada muito grande, aqui no bairro, acontece a questão, e junto a ser aberta, adequado, em algumas coisas, outras não, porque, a municiatria, virou um canteiro de obra, né, e não tinha, assim, um engenheiro, que ele pudesse estar, em dez locais, né, ele podia estar ali, ele, vinha aqui, amanhã, ia ali, não tinha, e aí, o que faltou, foi muito gerenciamento, para que essa coisa, pudesse, é, usufruir, a pessoa usufruir, e ele funcionar, faltou muito gerenciamento, por exemplo, tem, casas até hoje, que o pessoal chegou, e, ligou junto com a rede fluvial, o pessoal ligava, não tinha para andar, do açaí, se ligava, para ir fluvial mesmo, ou para o pião fazer, não, olha, a minha casa, ela não saiu, não, ainda para cá, ligava para dentro, do esgoto, veio melhor, isso, depois das pavimentações, pelo menos, do lado de cá, que nós temos, é, quase 100%, acho que 95% da globalização, pavimentada, aí, depois disso, melhorou, mas, antes, era horrível, não tinha, processo de luta, de muita, de muita luta, dos moradores daqui do bairro, para fazer, essa questão do saneamento integrado, que era o saneamento, não só da prefeitura, que se estava fazendo, naquele tempo, como também veio, o governo do estado, com a compensa, e aí, fizeram, e se deram, saneamento integrado, nesse saneamento integrado, é, foi apresentado aqui, um carro, ficava um carro, é, dissecção, de ficção, esse carro, e, foi montado um escritório, com a compesa, e, e o pessoal da prefeitura, e, também, tinha, as assistentes sociais, tinha, um, 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 um grupo de pessoas, que orientavam, a sair da comunidade, orientavam, porque, o pessoal não tinha, a clareza, de, realmente, como aquilo funcionava, e, e aí, o pessoal, usava a moda, se jogava lá, dava a descarta, tirava a calcinha, às vezes, jogava para lá, e a calcinha, ia embora, na, muitas vezes, no raro, que não tinha a tampinha, e isso tudo repercutia, no esgoto, aí, o Pia, tinha que chamar, quando ia, o pessoal ia lá, tirar, aí, estava lá, então, teve que a equipe técnica, entrar no governo do estado, e, aí, para se fazer, essa, concetização do pessoal, mas, deu muito trabalho, era muita coisa que era encontrada, era chinelo, de, de menino pequeno, aquele, sapatinho, muitas coisas foram encontradas, foi muito difícil, mas, hoje, a gente já conseguiu, não estamos a 100%, né, não estamos a 100%, porque, é, depois desse, espiritório, que foi montado, agora, chegou essa, essa, Foz, Foz do Brasil, e, aí, esse, escritório, foi desativado, pelo, pelo governo do estado, está lá, hoje, a prefeitura, da cidade do Recife, que, trabalha com um carro de secção, muito pequeno, para fazer, só a questão do jardim, e, esse carro, que eu tinha falado anteriormente, de secção, que veio, dentro do projeto, também, que, esse carro, era exclusivo, de mostardinha e mangueira, que, o projeto, era para mostardinha e mangueira, e, esse carro, depois, sumiu, que, teve que atender, toda a cidade do Recife, é uma área, que deu certo, e, aí, tinha que, esse carro, custava muito dinheiro, e, Deus só ia ficar, nesses dois barros, o prefeito, na época, mudou, para, socorrer, as outras áreas, as outras áreas, aí, saindo daqui, ninguém viu mais esse carro, um processo, mas, por isso, é, que, teria, que, realmente, essa empresa, que, chegou, para, isso, para, fazer, isso, ela, deveria, se, instalar, no próprio bairro, feito, foi instalado, até a questão, do que, eu tenho falado anteriormente, do, saneamento integrado, que, quando a gente, queria qualquer entupimento, a gente, o morador, sabia, onde ia, e, ia lá, e, detectava, e, além disso, tem uma equipe social, que, corria, todas as redes, e, todos os dias, tinha um funcionário, lá, que ele fazia, no bairro, toda a rede, um dia, assim, outro noite, e, ele detectava, na hora, que o cara, furou lá, ou, tirou a água, da chuva, do condomínio, pegou qualquer tipo, de outra coisa, e, e, jogava lá, para o bairro, não entende-se, e, hoje, não tem isso mais, então, por exemplo, a gente tem que ligar, o 0800, aí, está entupido, tal, o cara, desentupiu, e, já tem, e, vem embora, mas, não tem aquele funcionário, que ele rodava, na casa, 14, tem lá, porque a moradora, de lá, está juntando água, no quintal dela, não tem, quando a água correja, que o terreno, não tem declível, e, o que foi que ela fez, ela fez um reguinho, quebrou a caixa, e, jogou, a água, dentro da caixa, e, aquela água, ela vinha ali, junto com terra, junto com tudo, e, eu destruí, eu destruí, eu destruí, de terra, e, isso, tem muito, aqui dentro do bairro, eu tenho que fazer um pique fino, em toda a área, entrar nas casas, tudo para poder, e, além disso, na época, que fui construído, fui construído isso, essas, essas boquinhas do jardim, tem muitas pessoas, que começaram a reformar, suas casas, né, melhoraram o financeiramento, aí, começaram a reformar a casa, e, na medida, que foram reformando, esse jardim, esses coelhos de jardim, já foram ficando, dentro das casas, o pessoal, não foi aterrando por cima, tem gente, que construiu em cima, daquele, então, quando você vai, dizendo que você, não tem como, porque a vareta, não chegar lá, a casa, segundo, por exemplo, tem terreno, que tem, assim, não falo a memória, de dois e dois metros, de quatro e quatro metros, tem, mas tem terreno, que dá oito metros, o cabal, não chegará com a vareta, porque os oito metros, foi aterrado, ali, naquela casa, o cabal, tem que pegar, mais oito, dá dezesseis metros, o cara desentupiu, então, grande entupimento, grande problema, hoje, acontecendo muito, por conta disso, por conta dessa melhoreia, do pessoal financeiramente, e dessa construção, o bom disso, o bom disso, era, o entretenimento, entre a comunidade, e os técnicos, né, tem um técnico da Compesa, o Iraquitã, e ele, se familiarizou, aqui no bairro, né, qualquer coisa, que tinha na casa, o cara achou, Iraquitã, vai na minha casa, que está acontecendo isso, e está, quer dizer, o pessoal já conhecia, a quem, se dirigir, para resolver o problema, hoje, você não tem, você não tem, né, tem aquele saneamento, só está Gilberto, ali, tem hora que está fechado, tem hora que está aberto, é um problema, dificuldade, até para, e se você chegar hoje, na estação elevatória, que recebe todo esse dejeto, hoje, aqui, né, você vai ver, que é muita coisa, que chega ali, daquela estação, é pedaço de madeira, é cada coisa horrível, que chega, que eu não sei como é, que chega ali, faz esse roteiro, e chega ali, é muita, é só abrindo lá, para ver mesmo, é muita dificuldade, agora, é, a equipe social, eu acho que é fundamental, essa equipe social, está na área, é fundamental, que ela não seja, assim, permanente, mas que, venha uma vez por mês, duas vezes por mês, conversar com os moradores, conscientizar os moradores, do que é o esgoto condominial, e essa equipe, tem que estar preparada, que nem a equipe passada, era preparada para isso, pessoas que conheçam, do sistema do esgoto, não é pegar qualquer pessoa, e colocar no mínimo, um estagiário, que esteja fazendo, estágio sobre o esgoto, sobre essa, né, na área de esgoto, que se vê, a conversar com a comunidade, o pessoal, não é simplesmente, ele ser só o social, ele teria que ser o social, e ter também, o conhecimento do esgoto, como é que funciona o esgoto, que muitas vezes, o cabra faz, o social, mas não faz, a área do esgoto, não tem o conhecimento, para ser apontado, aí, até essa interligação, entre funcionários, e comunidade, gestão, era muito, era interligação, isso, e, você, fez muita parte, disso aqui, no nosso pai também, mas tem uma equipe aqui, que, era uma equipe muito boa, a gente interagia muito, e, a coisa, a gente sabia como a coisa, andar, né, existia, e, nunca deixou de existir aqui, essas, brigas políticas, partido A, partido B, mas, quando se tratava, de mostardinha, até hoje, isso, a gente, aqui no bairro, se reúne todo mundo, todo o pessoal, depende de qual partido, participa qual P, participa, mas, estão, todos unidos, para defender a causa, muitas vezes, eu era oposição, mas, por um ano, chegava, André, eu não posso chegar lá, e estar gritando, não posso estar dizendo isso, mas, tu oposição, tu vai lá, dizendo, está a ferida, a ferida está aqui, e, vai se resolver, então, voltando a estação elevatória, novamente, eu fico muito preocupado, porque, desde que, esse esgoto, esse esgoto, conominal, e, esse saneamento integrado, e, até hoje, existe, um, um, camano, que é ligado, da estação elevatória, para o canal, que passa lá próximo, que é conhecido o canal, do ABC, e, existe, esse cano ligado, que eles dão nome, de extravasor, então, esse cano, até hoje, existe lá, quando dá qualquer problema, nas bombas, que, faça a sucção, da estação elevatória, aí, minha amiga, vai para o extravasor, e, abre o extravasor, aí, vai para dentro, do canal, e, aí, chega lá na frente, você vai ver as pessoas, que, reside lá na frente, a maioria, é dentro do canal, a situação é muito difícil, muito difícil, para aquelas pessoas, e as pessoas vão estar, ali, tem muitas crianças, até, quando chove, que o canal, acho que, toma banho, lá dentro do canal, mas, o pessoal, não tem conhecimento, desse extravasor, são poucas lideranças, aqui no bairro, que conhecem, essa história, desse extravasor, e, até hoje, ele existe lá, desde, que, foi construída, aquela, estação elevatória, quer dizer, que, ele foi construído, lá atrás, em 85, 86, e, tem esse extravasor, teve uma época, até que, nós fomos fazer, a reivindicação, de algumas, duas, que eu tinha citado, aqui, antes, a vocês, como a, Moreira Reis, a Jato de Araújo, a Rua Lá, a Rua Marmoré, por conta, de um abatimento, que teve, fizeram lá, um ajeitado, um paliativo, e, continua lá, e, aí, para complicar, a situação, quebrou, as duas bombas, da estação, da lavatória, aí, aqui, a, você vai falar, a Mera, foi por ar mesmo, né, e, aí, o povo não tinha, estava dentro de casa, e, aí, o esgoto saiu, por dentro da bacia sanitária, as casas aqui, o terreno, era mais baixo, tinha que estourar, fezes mesmo, e, tinha gente, dentro de casa, que precisava, colocar, alguns tijolos, né, para poder, é, andar dentro de casa, por conta dessa feze, que, ali, aí, a gente, fomos, lá, no extravasor, e abrimos o extravasor, o escritório, estava fechado, com essas políticas, aí, não tinha nenhum funcionário, aí, foi o que aliviou, a questão do pessoal, e, a gente, fomos reivindicar, lá na Compesa, quando o pessoal, disse, marcou com a gente, para fazer a visita, aqui no bairro, a gente, tinha ido lá, fomos, numa segunda-feira, eles marcaram, numa quinta, na própria segunda, quando a gente chegou, a gente fechou, extravasor, porque, aí, a gente ia passar, por um inteiroso, quando eles chegaram, na quinta-feira, eu, estava tudo cheio, eu, vou mostrar a vocês, como é que a gente, vai faltar, aí, foi que acionaram, a prefeitura, acionaram as pessoas, para botar, as bombas, para poder, fazer essa ação, e, até hoje, tem esse extravasor, é uma coisa absurda, absurda, isso não podia funcionar, realmente, depois que veio, esse saneamento, junto com o saneamento, internado, a mochadinha, melhorou muito, melhorou muito, hoje, você, morando na mochadinha, você tem a dignidade, de criar um filho, e, antigamente, você não tinha, essa, dizer, para o meu filho, não mora onde, mora na mochadinha, ninguém queria nem saber, que era tudo esbútu, céu aberto, era capim na rua, era horrível, e, hoje, quem não tinha aqueles capim, o capim crescia, porque a água não tinha para onde correr, e ficava fultrando ali, o capim, era uma situação horrível, eu, eu, eu ainda tenho algumas fotos, guardadas, de jornais, como era essa voz, aí, eu acho que eu tenho, ainda, era horrível, e, o que a gente viveu, era aquele pessoal, com as pernas inchadas, mas, hoje, melhorou muito, foi aberto, muitas ruas, foi viável, né, teve, é, o mundo de mochadinha, um azeis, né, que é zona especiais, de interesse social, e toda mochadinha no azeis, tem uma grande área, que a azeis, que é a área mais sofrida, né, vamos dizer assim, do nosso bairro, que é essa azeis, e essa azeis, hoje, ela vive, melhor, em termos de pavimentação, e de drenagem, do que o pessoal, que não frequenta, que não frequenta, né, não frequenta, não mora na azeis, então, o pessoal da azeis, hoje, graças a isso, é um pessoal privilegiado, como eu moro, né, no azeis, sou privilegiado, hoje, que antigamente, ninguém queria nem saber, desse lado de cá, que existia na mochadinha, o lado rico, e o lado pobre, o lado rico era o sul, e o lado pobre era o norte, porque aí, o pessoal, não tinha, não tinha como eles, é, brincar nas ruas, crianças, brincar, não tinha uma praça digna, não se tinha, porque era só mato, fésimo, e hoje, a gente tem praças, hoje, as regras são todas, pavimentação, que eu falo assim, dentro das azeis, hoje, tá, tudo, pavimentada, onde existiam, as favelas, aquelas barras, que foram saindo, o governo do estado, pegou algumas pessoas daqui, e, removeu, pra outros locais, dando casa, essas pessoas, e muitas ficaram aqui, porque, onde existia o terreno, que eles puderam, foi feito, no caso, uns condomínios, prédios, e aí, no lugar das pessoas, estava ali, foi colocado, voltava cinco, seis pessoas em cada prédio, e aí, onde ficava, eles iam abrindo as ruas, eles iam colocando nesses prédios, e aí, tem boa concentrada, boa passar, feito uma música, entre meio que saindo, e hoje, tá tudo tranquilo, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar, assim, as lideranças, de mostardinha, quando se trata, de nome mostardinha, aí, se realiza, vai todo mundo, deixa a política pra lá, e vai defender, a questão de mostardinha, isso, a gente sabe que é, muito notório, a gente tem, assim, como deve ter uma certa dificuldade, quanto a questão, de esclarecimento, da própria população, do governo, terceirizou, com essa foz, o, o, é foz de foz do Brasil, é, então, eles vieram na comunidade, fizeram todo o levantamento, e ainda estão fazendo, algum levantamento, em alguma hora, viu, que a questão, é, do esgoto, é preciso, exatamente, e com urgência, de fazer um trabalho, de conscientização, com os moradores, morador, foi feito o esgoto, foi feito esse trabalho, de conscientização, mas, foi retirado, então, é preciso, a equipe social, ouvir, conversar com o pessoal, porque tem muitas galerias, de própria, de água fluvial, que está ligada ao esgoto, né, a gente, se for olhar, aqui dentro, no estado de 80%, está ligada ao esgoto, porque, a água não tem, para onde obstruir, e aí, o pessoal, procura o melhor caminho, é, aquela tampinha do esgoto, e faz, cavalar, e a água vai tudo, quer dizer, água fluvial, está correndo, para dentro do esgoto, e, voltando, a questão, dessa forma, no Brasil, é porque o pessoal, veio para campo, e não trouxe, vamos dizer assim, a equipe social, para esclarecer a comunidade, que a comunidade, não tem, o conhecimento, de quem teria, que ligar para o 0800, a compresa, para poder dirigir, eles fazem, um trabalho, muito eficiente, o número de carro, de desentorpamento, vamos assim, melhorou 100%, mas, a população, não tem o conhecimento, do 0800, porque, antigamente, o pessoal, tem esse escritório, como tem esse escritório, aqui na Mostarinha, é o escritório, do Saniar, que é um escritório, que fica dentro da comunidade, e existia, uma integração, entre Compesa, governo do estado, e a prefeitura, da cidade do Recife, então, o que acontecia, dentro do Saniamento Integrado, a comunidade, ia lá, fazia a reclamação, e a demanda, ia ser resolvida, mas, hoje, não funciona, dessa forma, só funciona, o pessoal da prefeitura, o governo do estado, ele tirou o seu pessoal, que está a foz, e aí, você tem que ligar o 0800, e essa interligação, entre, governo do estado, e a prefeitura, da cidade do Recife, não está afinada, hoje ainda, com a questão do Saniamento, ela não está afinada, que está, o 0800, a gente, ligou para o 0800, não, então, não vai chegar lá, nunca, ela só vai chegar, se houver, a demanda do 0800, que se você, me perguntar, hoje, aqui, André, e o número do 0800, quer dizer, eu sou a pessoa mais escondecida, estou acompanhando isso, e eu não tenho aqui de cabeça, eu tenho que ir ali na minha agenda, e procurar, e isso a população tem que ter, de cabeça, porque o esgoto, não está funcionando, liga lá para o 0800, e se você me perguntar agora, eu não tenho de cabeça, eu tenho que ir ali na minha agenda, eu vou pegar o telefone, procurar, para poder saber, qual é o 0800, a grande dificuldade, hoje, é essa, e, o que, eu não faria mais, desde o início do projeto, até hoje, o que eu faria mais, era, essa questão, de que, formasse uma equipe, e deixasse aqui, que existe, existe ainda hoje, essa equipe, e, do emergência, ela chamava, e o pessoal ia lá, só que essa equipe, hoje ela não está preparada, para atender, eu não sei se essa equipe, seria a equipe assim, vamos dizer, de que, ela faria só o jardim, não mexeria no central, existe uma equipe lá, para se trabalhar, mas, é uma equipe, que vai desobstruir, só, a interligação, do seu banheiro, até a saída do jardim, a central, ele já não tem capacidade, mais, para fazer isso, então, eu acho que, hoje, eu não faria isso, mais, porque a população, tem na cabeça, que essa equipe, é quem vai resolver, o problema do esgoto central, e, ela só, só, vai, desobstruir, do seu sanitário, do seu vaso sanitário, para o esgoto, do jardim, do jardim, para o central, ela não faz, e, quando, a coisa, ela não, por exemplo, na, rua Bucarana, que é a rua próxima, aqui, teve um abatimento, e, aí, ficou, a, 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 Moreira, que, todo esse quarteirão, eles, todos esses quarteirões, eles não tinham quando a água, porque teve um abatimento na central, tá, e, aí, teria que ver, as macras, para tudo dele, e, hoje, tem algumas ruas que estão sofrendo, que eles fizeram paliativo, não consertaram, por que não consertaram? Porque, é muito fundo, mas, bastante fundo mesmo, a, 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 que houve esse abatimento, e, está com esse abatimento até hoje, então, deu para fazer alguma coisa de paliativo, consertar, ainda não consertou, e, principalmente, a rua do Maracatu, ela hoje, está sofrendo com isso, e sofre esgoto, e, aí, o pessoal liga, para lá, então, vem o pessoal, que é de pequeno porte, e, assim, eu estava falando, da bacia sanitária, para o jardim, e, não vai resolver, porque a questão é um abatimento na flor, então, vem o carro grande, vem tudo para, tentar consertar, faça a soldação, leva, o pessoal me enviou, mas, esse alivio é de dois, três dias, a demanda da água é muito grande, a demanda do esgoto é muito grande, não tem, então, enquanto eu não resolver, esse abatimento lá da rua, por caramba, esse pessoal, desses quarteirão, que eu citei, eles vão ficar toda a vida, e, aí, é difícil, a pessoa não tem como dar descarga e ir embora, e vai ter que se deparar com isso, que é o esgoto, e depende, dessa desobstrução, para a conta do dia, que funciona. vendas, eu, at disclaimer,